Olá pessoal, essa roda aqui é uma de Titan 2000, tem dois rolamentos do lado da lona e um rolamento desse lado aqui. Como o espaçador está com 59 milímetros em um esquebradinho, a tendência é esmagar o rolamento na hora que o dono ou qualquer pessoa aperta o eixo. Que é normal, está dando 59 milímetros, 59.2, 3 milímetros, 59.3 milímetros. O correto, medindo aqui, é 61 milímetros, já medi, aí eu peguei um espaçador novo da Regio, só que ele veio com 62 milímetros. Se você colocar um desses de 62 milímetros, o rolamento não vai chegar no fundo da casinha, nessa parte aqui do fundo, nessa parte aqui, ele vai trabalhar longe desse finalzinho. Aí o que acontece? Vai dar folga no cubo, entre o cubo e o rolamento. Então, eu tive que ajustar aqui para 61 milímetros. Se você tiver algum problema do tipo, trocou o rolamento e o rolamento esmagou, é que o espaçador está curto. Então, se você tiver algum problema do tipo, trocou o rolamento e o rolamento esmagou, é que o espaçador está curto. Tem que ajustar, tá? É isso aí, depois eu, além da parte da imagem, do vídeo, eu sempre escrevo um monte de coisa a respeito. aqui pessoal, colei esse último rolamento que estava frouxo, os outros dois não ficaram... Tá macio para girar, tá vendo? Nossa, que sol, hein? Colei esse último rolamento, o de baixo está bem firme e o do outro lado também está bem firme. Como o espaçador era curto, esmaga o rolamento do outro lado, né? Porque o de baixo tem dois iguais, 6302, então eles aguentam o tranco. O do outro lado, que só tinha um, normal, né? Tem um só. Ele, com o espaçador de 59, ele foi esmagado quase dois milímetros. Aí ele desmanchou. Aí a borda aqui, ó, do cubo machucou, tá vendo, pessoal? Esse cubo aqui é novo, ele trocou em algum lugar. Tá bom, pessoal? É isso aí.